Pessoal, dei uma paradinha aqui na parte de Boa Viagem, próximo a pracinha de Boa Viagem. Eu rodei aqui um pouco procurando iluminações nas casas que fossem legais para mostrar para vocês. E passei até a parte de Barra de Jangada, sendo que não achei e voltei aqui porque eu achei um lugar muito bonito, uma fachada de um condomínio e vou dar uma descida aqui, tenho que ir a pé para poder mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, então vamos lá. Vou apenas passar e mostrar a parte da iluminação que temos aí, que são os alegres de vocês. Na volta eu passo mostrando de frente e se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal e vou estar procurando um pouco mais aí, outros lugares para mostrar para vocês. E aí pessoal, dei uma paradinha aqui no bairro do Ipicep, onde encontrei duas casas com a iluminação muito bonita. Então eu vou dar uma descida aqui e vou filmar para poder mostrar para vocês. Vejam aí qual das duas fica mais legal, a casa de iluminação com cor verde ou a com cor azul. Vamos ver pessoal? Pessoal, essa casa aqui. Duas casas, muito legal. Vou mostrar um pouco mais para vocês e espero que vocês gostem. Vem, deixa eu só isso. Vem, deixa eu só isso. Vem, deixa eu só. Vem, deixa eu só Agora estou em Cajueiro Seco, na frente da casa de Dona Iracy, que é mãe de minha amiga Ivânia e que autorizou mostrar dentro de sua casa. Dona Iracy, sua casa ficou muito linda. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, estou aqui no SESI do Ibura. Fiquei sabendo que tem umas casas bem legais aqui com iluminação de Natal. Então eu dei uma paradinha aqui porque eu achei uma que tem uma árvore de Natal em frente a uma casa. Que também tem a parede muito bonita com alguns detalhes de Natalinho. Vamos lá pessoal, vou dar uma descida aqui do carro para poder mostrar para vocês. Pessoal, olha essa árvore de Natal que colocaram aqui na rua. Feita com garrafa pet e adereço de Natal. Vou mostrar ali para vocês. Também tem um papai noel no muro dessa casa. Vejam só. Muito bonito pessoal. O SESI do Ibura fazendo história. E aí pessoal, quando vocês andam aqui na Vila do SESI, encontram a iluminação na pochada da casa, nas árvores. E está tendo um evento ali na entrada da aula principal que está tendo esse evento de Natal. Olha só essa casa aqui que vocês estão vendo aqui na iluminação na árvore. Muito bonito. Legal né pessoal? Tem mais ainda. Estou indo ali para poder mostrar para vocês. Aí pessoal, quando vocês passam é uma alegria. Essa casa aqui está, o pessoal ainda está preparando mais o que é feito. Então, olha. Também iluminada. Muito bonito. E do outro lado também tem outra casa iluminada. Onde vocês passam aqui é iluminação. Vamos lá olhar aquela outra casa ali. Cada uma casa é melhor do que a outra. É tanto na frente da casa, quanto na parte interna da casa. Vou voltar lá para a multidão. No final, para mostrar para vocês como está sendo. A Mãe. Onde tá majestas! A Mãe. Muito obrigado. A Mãe. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.